Nascida, na chegada deste jogo, na França, como Nascida, foi também a sua conquista pela homenagem. A CIDADE NO BRASIL 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 Que diz crise, que diz todo mundo Que diz família, que diz todo mundo Que diz fatigue, que diz réveil Enquanto se réveille A 11 horas para oublier Todos os problemas, então danse A 11 horas para oublier A 11 horas para oublier A 12 horas para oublier Todos os problemas, então danse A 12 horas para oublier A 12 horas para oublier Então não 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 Então 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 Eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?